20 caixas de red lei, 30 caixas de red bull, 50 caixas de água mineral, 49 caixas de pólpura Opa, boa tarde. Seu nome é... Foi, foi aprovado sim, mas tem um pálpura. Antes de você trabalhar, você vai virar cliente. O DJ que me falou, mandou um recado pras clientes O DJ que me falou, mandou um recado pras clientes Vai amar, vai amar, vai amar o patrão Vai amar o gerente Vai amar o patrão Vai amar o gerente Vai amar o patrão novinha Vai amar o gerente O maneirinha abriu uma firma e vai te deixar contente Mas antes de trabalhar Tu tem que virar cliente Mas eu sou um patrão bonzinho E te doa tão presente Vai amar o patrão Vai amar o gerente Vai amar o patrão Vai amar o gerente Vai amar o patrão Vai amar o gerente O DJ que me falou, mandou um recado pras clientes O DJ que me falou, mandou um recado pras clientes Vai amar, vai amar, vai amar o patrão, vai amar o gerente Vai amar o patrão, vai amar o gerente Vai amar o patrão novinho, vai amar o gerente O maneirinho abriu uma firma e vai te deixar contente Mas antes de trabalhar, tu tem que virar cliente Mas eu sou um patrão bonzinho e te dou até o presente Vai amar o patrão, vai amar o gerente 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 Vai amar o patrão, vai amar o gerente